Oi meninas, tudo bem? Tô sumida, né? Já tem bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo pra vocês, mas a correria do dia a dia não me deixa gravar e agora esses dias tá um pouco mais tranquilo o meu trabalho, então eu vim rapidinho gravar um vídeo de favoritos de 2012 pra vocês, com algumas categorias que eu separei aleatoriamente. Então vamos começar. Eu vou começar com maquiagem. Também não usei tantas coisas esse ano, mas quando eu usei base, eu usei essa base da Avon, Ideal Flawless. Eu gosto bastante dela. A minha cor é Beige Média. Não sei se tá focando, mas é Beige Média. Potencializador de sombras, esse da Make B, do Boticário. Eu gostei bastante. Máscara pra cílios, eu usei a Avon Super Extend. Eu gostei bastante dela. Ela é ótima, alonga bastante os meus cílios. Bem conhecida. Como demaquilante, eu usei esse da Catherine Hill. Eu gostei bastante dele também, como demaquilante. Eu separei dois batons favoritaços. Esse é o da Vult, na cor 27. Ele tá até bem usadinho já. E o meu favoritaço é o Nude Brown, da Maybelline, cor 300. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí, acho que foi Nude Brown, da Maybelline. Ele é assim. Ele é lindo, maravilhoso. Separei um esmalte, que foi o meu favorito. É da Impala, cores do oceano, vermelho coral. É um vermelhinho, puxado pro coral. Lindo, maravilhoso. Bom, de sombra, eu separei duas palhetas que eu ganhei das minhas clientes. Não faz muito tempo, mas são as minhas queridinhas eternamente, que é a Naked. A Naked 1, que é a tradicional. E a Naked 2, que eu usei bastante agora pras festas de Natal e Ano Novo. Que é essa daqui, que eu ganhei da minha cliente, a Dani e a Fê. Beijo pra vocês. Separei também um creme hidratante pro corpo, que é o meu queridíssimo da Sam Ives. Com colágeno e elastina. Eu uso bastante ele nos seios, pra dar uma estruturada nos meus seios. Pra evitar que ele perca muito colágeno e elastina. Agora vamos pra pele do rosto. Eu usei bastante um leite de limpeza, o Hidra Clean, da Belcol. Ó, da Belcol. O Hidra Clean. Eu gosto bastante desse leite de limpeza, porque ele tem colágeno. Que é o princípio ativo de sustentação da nossa pele. E tem a aveia, que é bem hidratante. Da mesma linha da Belcol, eu usei a loção tônica facial também, com colágeno e aveia. Colágeno e aveia, hidratônica, da Belcol. Ele é pra pele seca e mista. A minha pele é mista. Eu gosto bastante da hidratação que o leite de limpeza e essa loção tônica fazem na minha pele. Eles não deixam oleosa e eu gosto bastante. Outro creminho que eu uso sempre é esse anti-rugas Q10 da Nivea. Eu uso bastante. Acaba um pote, eu compro outro. Acaba um, eu compro outro. Ele tem proteção solar fator 15. Eu gosto bastante dele. Ele é um cremezinho assim, ó. Esse é novo, eu abri hoje. Não deixa a minha pele oleosa. E eu gosto bastante dele. É um cremezinho pra uso noturno. Eu uso esse da Shiseido. The Skincare Night. Que eu também ganhei da minha cliente, a Dani. Ó. Ele é ótimo. Tá até acabando já. Tô até com dózinha de usar. Porque ele tá acabando e eu não sei quando que eu vou conseguir outro. Protetor solar, esse Rock Minessol Oil Control. Fator de proteção 30. Bom, agora eu vou mostrar alguns produtinhos pra cabelo. O meu spray de brilho da Charmin. Da Charmin. De óleo de argã. Eu adoro esse produto. Eu comprei, é o meu segundo frasco. Esse é o grandão que eu comprei. E com certeza, quando acabar, eu compro de novo. Isso aqui, é... Tem o cheiro da riqueza. É maravilhoso. Eu gosto bastante desse. É... O meu óleo de argã. Da Simve. Uma empresa nova no mercado. Eu já mostrei pra vocês o creme... A máscara de hidratação do Chantilly. Eu tenho usado bastante esse óleo de argã. Como vocês podem ver, ó. Eu usei bastante já. Eu uso pra tudo. Uso pra fazer hidratação. Uso como reparador de pontas. Uso como protetor térmico. E é maravilhoso. Além dele ter um cheiro maravilhoso de perfume importado. Um cheiro da riqueza mesmo. E... Esse é o óleo de argã. Da Simve. Super recomendo. Ele é bem concentrado. Cuida bastante do meu cabelo. É... Como máscara. Além da máscara da Simve. Eu tenho usado a Absolute Repair. L'Oreal Paris. Eu uso ela uma vez por semana no meu cabelo. Misturando com o argã da Simve. Essa duplinha. E depois. Quando eu não quero usar o argã. Eu uso o óleo de macadâmia. Da Inuar. Que eu comprei essa embalagenzinha de 5ml. Pra testar. E gostei bastante. Bom, meninas. Então é isso. Esses foram os produtos favoritos de 2012 pra mim. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um ano maravilhoso. Um ano abençoado. Que Jesus dê pra vocês saúde. Alegria no coração. Muitas bênçãos e vitórias financeiras. Enfim, que nós venhamos estar juntas aí nesse ano de 2013. Obrigada por tudo, meninas. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Que eu vou ter o maior prazer em responder a todos os comentários. Beijo. Obrigada. Valeu. Tchau.